Dizão pra mim, que eu entre, que eu entre, que eu entre, gofo, gofo, guete, a mina da casa rosa Farmácia, 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 tu vai, tu vai tomar, farmácia, farmácia, farmácia Ela pediu pra me botar, e eu botei com força Ela pediu pra me botar, e eu botei com força Ela tira do cu e coloca na chota, ela tira da chota e coloca na boca Ela tira do cu e coloca